Seu Felipe é mega suco de laranja Os filhos gostam de tomar suco de laranja de todas as manhãs É o que ela vai ficar, sim, sr. Clary, tem laranja, suco de laranja Sim, eu quero Ei, Júlio, anda logo Clary, quando eu tomar suco de laranja, podemos pular a corda bastante com os amigos? Sim E aí, ele bebou tudo Pronto, só posso pular a corda com você, Clary? Claro, vamos pular todos juntos E aí, todos pular a corda menos os sucos de laranja Pular a corda até se vestindo quando bebam os sucos de laranja Música 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 Como vocês estão? Isso é isso! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto